Mundo Alto é uma banda paulista de rock alternativo. Entre as suas influências está o rock do final da década de 90, mesclado à realidade brasileira. Recentemente, a banda se apresentou aqui em Campina Grande e a gente aproveitou para convidá-la para o quadro Vitrola. Eu sou o Alexandre M, toco baixo e faço a segunda voz. Eu sou o Paulo, eu canto e toco guitarra. Eu sou a Aline Durigan, eu faço backing vocals, toco panderola e synth. Eu sou o Leonardo, mais conhecido como Grilo, toco bateria e faço palhaçada no palco de vez em quando. A Mundo Alto é uma banda que começou há mais ou menos uns dois anos. Foi um projeto que eu comecei junto, chamando o Alê, o Grilo, para fazer um rock alternativo com influências diversas. E todo mundo aqui da banda já participou de outros projetos antigamente, outras bandas também de estilos diversos. Mas o intuito da Mundo Alto foi fazer um som mais alternativo, mais voltado para o indie dos anos 90, com melodias brasileiras, mais inspirada em música brasileira mesmo. Então, a banda até agora já lançou dois discos, né? Teve o primeiro EP que foi lançado no começo do ano passado, O Mundo Alto, um EP com seis músicas. E esse ano agora acabou de lançar o nosso primeiro CD cheio, com 13 músicas pela HBB, que se chama Interminável Necessidade de Ser. Existe a esperança de que a noite acabe bem Uma voz chegando perto chama a atenção Ó, Mundo Alto é o porquê do nome. Acho que a principal coisa é diferenças sociais, mas basicamente isso. A gente fala até numa letra de uma das músicas que o mundo é alto, foge da visão, há um grande abismo, o nosso teto é chão. Então, assim, o nosso teto, onde o máximo às vezes que a gente pode chegar é só o chão de outros, é de onde os outros começam. Acho que o principal assunto do Mundo Alto é falar sobre o jeito das pessoas agirem e pensarem em relação a tudo. E às vezes a gente é até meio pessimista nessa história, mas a intenção não é essa, né? A intenção é simplesmente falar sobre um determinado ponto de vista sem pender para nenhum lado. Descrever, seria só isso. Descrever situações e pessoas. Esse realmente é o primeiro disco, que é o nosso primeiro disco, né? E a gente está começando a divulgar ele agora. A gente tinha feito, acho que, um ou dois shows em São Paulo, né? Antes de cair na estrada aí para fazer essa turnê. E tem sido maravilhoso, assim, conhecer o Nordeste. Eu nunca tinha vindo. Acho que o Paulo e o Grilo também não, né? Só a Aline tinha vindo para cá a passeio. E é bem diferente do que eu achei. Tem muito público, muita gente atrás de rock independente. Essa tour já está agregando muito para a banda, assim, para o crescimento da banda. Quem quiser conhecer o trabalho do Mundo Alto, está na internet, está em tudo quanto é lugar, Spotify, Deezer, Ardio, está no iTunes. A gente tem o nosso site, mundoalto.com.br. Tem também o site HBB Records, que é o selo que lançou o nosso disco. Lá também tem outros, um monte de informação. Dá para ouvir de tudo quanto é jeito. Tem lá a página no Facebook também. Quem quiser dar uma curtida, é só conferir. E eu queria agradecer ao espaço aqui. Muito obrigado. Aquele amigo me estraga o Brasil. E eu quero agradecer ao mesmo tempo. E eu stalemando para o mesmo momento. E aí E aí E aí E aí